Quando o povo sofrer dor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria acolherá. Pois o que plantou na dor, na alegria acolherá. Retornado cativeiro, esse sonho verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltarem os exilados, Deus trazendo os deportados, liberdados tracerão. Todo o povo sofrer dor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria acolherá. Pois o que plantou na dor, na alegria acolherá. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi sorrisos, nossos lábios só canções. Nós livramos de alegria, o Senhor fez maravilhas, publicarão as nações. Todo o povo sofrer dor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria acolherá. Pois o que plantou na dor, na alegria acolherá. O Senhor, que plantou na alegria acolherá. O Senhor, Deus poderoso, onde sai do nosso povo? A sofrer da escravidão. Onde vai do cativeiro? Ó chuva da de janeiro, a lagando no setão. Todo o povo sofrer dor, o seu pranto esquecerá. Pois o que plantou na dor, na alegria acolherá.